Ainda sobre pegar dinheiro que não é seu, a Polícia Civil contou com o apoio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para investigar crimes bancários pela internet. Até agora, pelo menos duas pessoas aqui do DF foram vítimas dos golpistas. O programador da quadrilha, que não teve o nome divulgado, já está aqui no Distrito Federal. Ele foi preso na manhã desta segunda-feira em Camboriú, Santa Catarina. Nós identificamos links que foram usados nesse crime, que acionam páginas falsas de banco. E esses links estavam hospedados em empresas dos Estados Unidos, sem representantes do Brasil. A partir daí, com o ajudo da Polícia Americana, a gente conseguiu identificar o administrador desse link. O golpe foi em março de 2019 e a investigação começou a partir das duas primeiras ocorrências registradas aqui no DF. E funciona assim. A vítima recebe uma mensagem via SMS com o link de um determinado banco. Ao clicar no link, já acessa uma página falsa do banco. Assim que a vítima coloca a senha e os dados da conta, os criminosos já têm todos os dados bancários. Eles usam o aplicativo da vítima para transferir dinheiro para outras contas e fazer pagamentos de boletos. Para o golpe dar certo, era preciso que a pessoa viesse a uma agência bancária, gerasse o QR Code, aquele código de leitura pela câmera do celular e o enviasse para o WhatsApp dos criminosos. Só aqui no plano piloto, a Polícia Civil do Distrito Federal já identificou cerca de 20 vítimas da quadrilha. Essa organização criminosa tem a divisão de tarefas, esse rapaz de hoje mexia com a parte de links, páginas falsas. Nós temos as pessoas que ligam para as vítimas, as que mandam mensagem de WhatsApp. Então, é uma organização grande e a nossa intenção é chegar até essas pessoas. Eles são muitos e muito bem organizados. A dica que fica dessa reportagem é acesse o banco pelo seu celular somente pelo aplicativo que você baixou e nunca clique em nenhum link que chegar por SMS.